Olá, crianças! A paz do Senhor! Como vocês estão? A tia espero que vocês estejam muito, mas muito bem. E pra quem ainda não conhece a tia, eu me chamo Liziane, tia Liziane. Sou professora da classe Ana, da nossa igreja, Assembleia de Deus, do farol, isso mesmo. E hoje nós estamos na lição de número 3. É, na lição de número 3. Mas antes de iniciarmos agora com a nossa lição, vamos fazer aquele nosso momento de oração. Vamos falar com o Papai do Céu. Então, crianças, se você tem algum pedido de oração, se você tem algum agradecimento, faz aí no seu cantinho e vamos orar, né, junto com a tia. Papai do Céu, nós te agradecemos por mais um domingo de EBD. Obrigada por nos ajudar, obrigada por nos guardar, nos proteger e nos livrar de todo o mal. Continua conosco, nos ajudando a aprender mais e mais da tua palavra. Nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Então, agora, nós vamos para o nosso momento da palavra. Isso mesmo, o momento da nossa palavra, da nossa lição de hoje. E a nossa lição de hoje, o momento da nossa palavra, o versículo, ele se encontra em Tiago. Então, se você está com a sua Bíblia aí, pegue a sua Bíblia e vamos ler junto com a tia em Tiago, no capítulo 4 e no versículo 8, que diz assim. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Isso mesmo, Tiago, capítulo 4, versículo 8. É isso mesmo, crianças. Quando a gente chega perto de Jesus, olha só. A gente ficamos assim, coladinho com ele. Porque é isso que acontece quando a gente chega perto de Jesus. Nós ficamos assim, com esse versículo. Pertinho de Jesus, coladinho com Jesus, coladinho no coração de Jesus. Porque é isso que o papai do céu gosta, né? Que a gente chegue perto dele. Porque se a gente chegar perto dele, ele também se enxerga a nós, né, criança? E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos ficar coladinho, assim, com Jesus. E a nossa lição de hoje, nós vamos conhecer um amigo que ele quis muito ficar perto de Jesus. Ele quis muito ser amigo de Jesus. Olha só, crianças, tá vendo como é bom ficar pertinho de Jesus? E a nossa lição de hoje vai nos mostrar quem foi esse amigo, quem vocês acham que foi esse amigo que quis ficar pertinho de Jesus, que fez de tudo, ele fez de tudo pra ficar perto de Jesus. Quem foi, crianças? Foi Zaqueu, olha, tá vendo? Foi Zaqueu, Zaqueu, criança, ele fez de tudo pra ficar perto de Jesus. Ele fez de tudo pra ser amigo de Jesus, tá vendo? Quando a gente, criança, é amigo do papai do céu, nós fazemos de tudo pra ficar perto dele. Nós, quando a gente é amigo do papai do céu, nós queremos ir pra igreja, nós queremos ir pra escola dominical, nós queremos orar, nós sentimos vontade de orar, de falar com o papai do céu. Porque quando a gente fala com o papai do céu, ele fica pertinho de nós, né? Então, quando a gente faz tudo isso, isso é uma forma de quê? De ficarmos pertinho do papai do céu. E quem faz isso é porque quer ficar pertinho do papai do céu. E quem não faz isso, né? Tem que fazer isso, né? Pra poder ficar pertinho do papai do céu. Então, criança, Zaqueu... Zaqueu, criança, ele não era amigo do papai do céu. Ele ainda não era amigo do papai do céu, mas ele ouvia tanto falar de Jesus, ele ouvia tanto falarem que Jesus era um homem maravilhoso, que Jesus ajudava as pessoas, que Jesus curava as pessoas. Então, ele ouvia, crianças, falar tão bem de Jesus, que ele quis ficar pertinho de Jesus, ele quis conhecer quem era Jesus, ele queria ficar amigo desse homem, que era tão bom, tão maravilhoso. E ele ficou, criança, com essa vontade em seu coração. E sabe o que aconteceu, criança? Zaqueu, ele soube que Jesus iria estar na sua cidade. Olha só, criança, que maravilha, que notícia maravilhosa pra Zaqueu. Porque Zaqueu, ele só ouvia falar, né? Só ouvia falar de Jesus. Mas ele ainda não tinha chegado perto de Jesus. Mas quando ele soube que Jesus iria estar na sua cidade, Zaqueu fez o quê? Zaqueu. Ele disse, não posso perder essa oportunidade de ficar pertinho de Jesus. Não posso perder essa oportunidade. Eu vou conhecer Jesus. É agora que eu conheço Jesus. Então, criança, Zaqueu, Jesus estava lá. Na cidade, na cidade de Zaqueu. E Zaqueu, ele queria, né? Conhecer Jesus. Mas só, criança, que Jesus, ele estava rodeado de multidão. A multidão que gostava de Jesus, que andava com Jesus, estava como? Ao seu redor. Olha só, criança. quanta gente estava ao redor de Jesus, criança. Olha, uma multidão, criança, estava lá, ao redor de Jesus. E Zaqueu, criança, Zaqueu disse, eu vou lá, eu vou lá ver Jesus. É agora que eu vou conhecer Jesus. E já, Zaqueu foi lá, criança, ver Jesus. Mas olha só, criança, Zaqueu, ele era muito pequeno, ele era baixinho. Ele era tão baixinho, tão baixinho, que ele não conseguia ver Jesus. Ele não conseguiu ver Jesus, porque a multidão cobria a ele. E ele ficou muito distante, e aí ele não conseguia ver. E aí ele disse, não, eu não posso perder essa oportunidade de conhecer Jesus. E o que aconteceu? Zaqueu, ele teve uma ideia. Qual foi a ideia de Zaqueu? Zaqueu, criança, ele teve uma ideia, ele disse, eu vou subir na árvore. Eita, Zaqueu se esforçou para subir de galho em galho e subir na árvore. Olha o que aconteceu. Zaqueu, Zaqueu, criança, ele subiu na árvore. Olha lá em cima, olha Zaqueu na árvore. Lá em cima da árvore, Zaqueu, vendo Jesus. Olha para aí, criança, que ideia maravilhosa que Zaqueu teve. Está vendo? Zaqueu lá de cima, vendo Jesus. Olha para aí, mas para a surpresa de Zaqueu, criança. Zaqueu teve uma grande surpresa. Sabe por quê? Porque Jesus o viu. Jesus, criança, ele vê tudo, ele conhece o nosso coração. Ele viu o quanto Zaqueu se esforçou para estar perto dele, para querer ver ele. Então, criança, Jesus, Jesus chamou Zaqueu. Está vendo? Jesus, ele chamou Zaqueu e disse assim, Zaqueu, desce depressa. Não precisa você me ver daí de longe, porque hoje eu estarei com você na sua casa. Que maravilha, criança. Que alegria de Zaqueu saber que Jesus ia estar com ele na casa dele. E que surpresa, que surpresa de Zaqueu, porque ele não esperava que Jesus ia chamar pelo nome dele. Ele não imaginava que Jesus sabia o nome dele. Mas Jesus, ele conhece todos nós. Jesus, ele sabe o nome de nós todos. Jesus, ele conhece o nome de cada um de nós. E ele chama pelo nosso nome quando ele quer. E Jesus, ele viu o coração de Zaqueu, ele viu que Zaqueu queria ficar pertinho dele. Então, como Jesus conhece o nosso coração, Zaqueu, ele se esforçou para estar perto de Jesus. E Jesus disse, não precisa, Zaqueu, mas ficar daí de cima para me ver de longe. Você vai estar comigo pertinho. Hoje, eu estarei com você na sua casa. Ai, criança, que maravilha. Olha só. Que maravilha. Já pensou? Jesus, chamando pelo nosso nome, dizendo que vai estar na nossa casa. Como vocês ficariam? Eu ficaria radiante, assim, eu ficaria muito, mas muito feliz em saber que Jesus estava falando para mim que ia estar comigo na minha casa. Eu ficaria muito feliz, mas muito feliz mesmo. Vocês ficariam assim? Jesus, já pensou? Jesus, chamando pelo nome de vocês e dizendo que vai estar com vocês na casa de vocês. Pense, que maravilha, que maravilha que Jesus fez, pois foi isso que Jesus fez com Zaqueu. E como vocês acham que Zaqueu ficou? Zaqueu, criança, ficou tão feliz, mas tão feliz. Olha só como Zaqueu ficou. Olha a alegria de Zaqueu. Eita, meu Deus, Zaqueu ficou, mas tão feliz. Tão feliz, criança, porque no meio daquela multidão, Jesus viu o Zaqueu. Jesus conheceu, né, criança, o coração de Zaqueu e viu o quanto Zaqueu queria estar perto dele. E aí, criança, Zaqueu, ele ficou muito, mas muito feliz. ficou radiante. É isso, né, criança, que acontece quando nós amamos o Papai do Céu, quando nós queremos ficar perto dele, criança, ele também fica perto de nós, né? Quando nós queremos ser amigo do Papai do Céu, ele fica feliz, ele nos ama, ele também se achega a nós, ele nos abençoa nos amando, ele nos abençoa ficando pertinho da gente, como ele fez assim, assim como ele fez com Zaqueu, né? Assim como ele fez com Zaqueu, ele também faz com nós, né? Só basta a gente querer ficar pertinho dele, querer ficar juntinho do Papai do Céu, que ele também faz isso por nós. Por quê, criança? Zaqueu, ele era um homem rico, ele só queria estar perto do Papai do Céu, ele não estava interessado em querer nada do Papai do Céu, ele não queria cura, ele não queria bênçãos, não, ele apenas queria ficar perto do Papai do Céu. Zaqueu, criança, ele era um homem pecador, olha só, criança, Zaqueu era um homem pecador, por que ele era pecador? Porque ele fazia as coisas erradas, né? Quem peca é porque faz coisas erradas, e Zaqueu, ele fazia coisas erradas. Mas olha só, criança, a partir do momento que o Papai do Céu convidisse a Zaqueu, que iria ficar com ele na casa dele, a vida dele, criança, a partir deste momento, se transformou. Zaqueu, criança, ele se transformou em outra pessoa, tá vendo, criança? Quando a gente quer ficar perto do Papai do Céu, nosso Papai do Céu, ele transforma a nossa vida, né? Ele nos abençoa, né? Ele nos dá alegria, ele transforma, né? Todo mal em bênçãos, né? Então, é assim, criança, é assim que vocês devem ser. Vocês devem ficar, querer ficar pertinho do Papai do Céu, né? Nós devemos querer ficar pertinho do Papai do Céu, nós não devemos também fazer nada de errado, né? Porque o Papai do Céu também, ele não se agrada, né? Assim como o Papai do Céu transformou a vida, né? De Zaqueu, ele também transforma a gente, né? Então, pra isso, nós devemos querer ficar pertinho dele, muito pertinho dele, porque aí, ele vai estar também coladinho de nós, nos amando, nos protegendo, nos livrando de todo o mal, nos dando muita, mas muita alegria, assim como ele fez, olha, com Zaqueu. Zaqueu ficou radiante de alegria, é assim, criança, que Jesus, ele faz conosco, né? E hoje, por hoje, nós encerramos, né? Nossa lição, essa lição tão maravilhosa, mas pra encerrarmos, vamos ouvir um louvor que fala muito sobre a nossa lição, é um louvor, muito bonito, vamos ouvir junto com a tia? Zaqueu era um homem tão pequeno e queria ver Jesus, então subiu numa árvore que na estrada não se conduz, e o salvador quando ali passou, pra ele, então falhou Zaqueu, Zaqueu, desce de festa, pois na sua casa vou jantar, pois na sua casa vou jantar, então desprestas, olha como Zaqueu ficou, e com alegria Jesus recebeu, e com alegria Jesus recebeu, Zaqueu, Zaqueu, falou, Zaqueu, 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 desce de festa, pois na sua casa vou jantar, pois na sua casa vou jantar, Zaqueu era um homem tão pequeno, queria ver Jesus, então subiu numa árvore, e na estrada o mestre conduz, e o salvador quando ali passou, pra ele, então falhou, Zaqueu, desce de festa, pois na sua casa vou jantar, pois na sua casa vou jantar, então desprestas, Zaqueu, desceu, e com alegria Jesus recebeu, com alegria Jesus recebeu, com alegria Jesus recebeu, e isso, e isso aqui, está vendo criança? Amém, por hoje é só, receba Jesus assim, com muita felicidade, com muita alegria, assim como Zaqueu, amém!